Carmo Mendez, agora aqui na rua São Paulo, em Joinville, porque eu estou na carreira multimarcas que atende todo o estado catarinense, com ofertas incríveis para você, quer um veículo de qualidade, com procedência garantida, na melhor negociação, então vem para a carreira multimarcas, porque aqui só tem ofertas, é a loja do Anderson, olha só a primeira oferta. E tem para você, aqui na carreira multimarcas, esta Space Cross, ela é uma 1.6 E Comfortline, é completaça, 2014 é o ano, preço de mercado, 44 mil, aqui na carreira multimarcas, super oferta, 37,900, eu disse, apenas 37,900, quer parcelar a entrada no cartão, aqui na parcelamento, vem até 12 vezes, quer financiar 100%, vem para a carreira multimarcas, manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, este telefone, e entra em contato agora com a equipe de vendas, da carreira multimarcas, agora olha só este Sentra, Nissan Sentra SL, este é um 2.0 2016, bancos em couro, ele é câmbio automático, de 60 mil que é o preço do mercado, aqui na carreira multimarcas, por apenas 56,900, eu disse, só 56,900, gostou? Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas, da carreira multimarcas, eles atendem em todo o estado catarinense, com ofertas incríveis, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Honda Civic, é um Turin, motor 1.5, ele é um turbo, câmbio automático 2017, preço de mercado, 112 mil, aqui na carreira multimarcas, só 95,95 mil, gostou? Então vem para a carreira multimarcas, afinal de contas, a carreira multimarcas tem ofertas incríveis, esperando por você!